A entrevista com o atacante Bruno Michel, a primeira pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Bruno, o Botafogo contratou o Ariel, mais um atacante. Qual leitura você faz da disputa por uma vaga entre tantas opções que o Ariel tem para escalar o time? Boa tarde. Ah, é uma contratação boa. Ariel, acompanhamos ele já em alguns treinos aí, que ele chegou. Um jogador bom, veio para compor o grupo, veio para ajudar. Acho que é uma competição sadia, uma disputa sadia que a gente tem. O propósito nosso é focar no Botafogo, ajudar o Botafogo a subir. Esse é o nosso maior disputa. Pergunta agora do Felipe Mello, da Rádio CBN. Bruno, o Botafogo enfrentou até agora dois adversários de fora do estado. Um do Paraná e outro do Rio Grande do Sul. Agora vai pegar o Mirassol, equipe que está acostumado a jogar. Você prevê mais dificuldades em jogo contra equipes paulistas? Sim, claro. A gente meio que está acostumado já a jogar com os times paulistas, sobre o Campeonato Paulista. Mas, como eu disse, a nossa equipe está muito focada. A gente vai dar o melhor, vai dar tudo o que a gente tem para poder sair com a vitória, que é o mais importante. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Bruno, o Argel disse que você foi caçado em campo na partida contra o Paraná. Sofreu muitas faltas. Acredita que esse tiro de jogo mais pegado vai ser uma constante na divisão? E como enfrentar esse tipo de marcação? Sim, claro. Eu sou jogador do drible, gosto de um para um. Acho que a divisão é difícil, como todos veem. Mas, esse é o meu jeito, o meu drible. Então, eu vou sempre procurar ir para o drible, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8 Rádio e TV. Bruno, percebemos em algumas jogadas que você optou pela jogada individual e alguns companheiros até te cobraram. Atribuiste isso como característica sua, mostrando personalidade? E vai para cima ou ainda falta um melhor entrosamento dentro de jogo? Sim, claro. É como eu disse, eu sou jogador do um para um, que gosta do drible. Mas, a gente ainda tem um pouco para se trozar, que é o meu primeiro jogo como titular. Mas, acredito que mais o primeiro jogo aí, a gente está entrosado para poder dar mais alegria ao torcedor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.